Agora Com que roupa Com que roupa Eu vou Pro samba Que você me convidou Com que roupa Eu vou Pro samba Que você me convidou Agora Eu não ando mais Fagueiro Pois o dinheiro Não tá fácil de ganhar Mesmo eu sendo Cava trapaceiro Não consigo Ter nem pra gastar Eu já corro De vento em roupa Eu pergunto com que roupa Mas com que roupa Eu vou Pro samba Que você me convidou Com que roupa Eu vou Eu vou Pro samba Que você me convidou Eu hoje Tô pulando fio Sapo Pra ver se escapou Dessa praia de urubu Já estou Já estou coberto De farragos Eu vou Acabar ficando No meu palimão Virou estopa E eu pergunto Com que roupa Mas com que roupa Que eu vou Pro samba Que você me convidou Com que roupa Eu vou Eu vou Pro samba Que você me convidou Com que roupa Eu vou Eu vou Pro samba Que você me convidou Uhul Uhul Eu vou Eu vou